Bom dia a todas e a todos. Nos temos do artigo 6º do Atamento da Diretora nº 65, 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 4ª Reunião Extraordinária sem presencial, votação presencial e eletrônica, realizada no dia 27 de abril, às 11h35, na sala 1809 das comissões Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Saudar aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Valdeque, V. Exª faz falta presencialmente, já que Carlos Mink está presente. Então, por favor... Estamos alternando. É, por favor. Então... O Valdeque ainda está de pescoço duro. É a questão. Eu queria, antes, porém, colocar aqui... Presidente Márcio, a deputada Mônica Francisco está presente também. Deputada Mônica Francisco. Eu queria, primeiro, fazer aqui uma... Obrigada, Valdeque. Uma questão de ordem. Nós recebemos uma determinação do presidente a respeito do plenário que será, a partir da próxima... A partir de maio, totalmente presencial. Ou seja, já próximo. É, já próximo. Então, eu queria fazer o mesmo encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça. Visto que não. Visto que tem uma determinação de plenário, que nós fizéssemos aqui uma deliberação a esse respeito. Uma vez que o plenário será totalmente presencial, eu também quero encaminhar que a CCJ também, assim, fosse. Deputado Márcio Pacheco. É, é, é. Eu sei... É que a Juliana falou aqui, eu já sabia. Há uma determinação do presidente... Determinação e encaminhamento do presidente que as comissões decidam como devem proceder. Se continuam ou não. E aí eu queria colocar em votação que fosse uma deliberação da CCJ. Deputado Luiz Paulo, eu tenho um voto. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu fui um daqueles que levantou essa questão no plenário das sessões passarem a ser presenciais, a menos que as autoridades sanitárias voltem a decidir em sentido contrário. Porque vamos entrar daqui a pouco em período eleitoral. Não é justo que tenham os mesmos de sempre em plenário. E você olha o quadro, tem 68 registros de presença. E chega na hora de aparecer pelas comissões, os nomes vão ser repetindo sempre, porque não estão em plenário. Então, fica alguns trabalhando e outros fazendo as suas respectivas campanhas. Então, direitos iguais e oportunidades iguais. Essa é a primeira questão. Quanto às comissões permanentes, o presidente, na deliberação, delegou as comissões permanentes que decidam, no âmbito das mesmas, se vai ser presencial ou híbrida. Por isso que eu estou fazendo parênteses. Em relação a... Para depois não dizer que eu estou sendo incoerente. Em relação a CCJ, eu acho que a tese de ser presencial é correta. Pela importância dessa comissão e porque essa comissão não decide, a não ser excepcionalmente, sobre audiências públicas. Ora, se a gente vai deliberar sobre audiência pública, pode ser na internet que é sim ou não. Agora, votar projetos no mérito. Ontem a gente fez isso, minha que viu, na comissão de cultura. Foi difícil. Você manter a linha de seguimento que você estava votando, é difícil. Então, eu acho que em outras comissões, a deliberação de audiências e de reuniões podem ser por meio remoto. Mas reuniões específicas para deliberar sobre processos tem que ser presencial. Como esta é uma comissão importantíssima para deliberar da constitucionalidade do projeto de emendas, eu acompanho a sua sugestão de ser presencial. Então, são dois votos pelo retorno presencial. Deputado Mink. Não, eu acompanho. Acompanho? Três. Três. Deputado Rodrigo Amorim. Presencial, presidente. Quatro. Deputado Valdeck. Eu vou votar essa regra. Presencial. Cinco. Deputada Mônica. Não sei se é deputada Mônica. Presidente, me permitiam pela ordem aqui. Se eu só colher o voto da deputada Mônica, caso ela esteja presente, um, dois, três, quatro, cinco, venceu. A partir de semana que vem, então, deputado Amorim, pela ordem. Presidente, é coisa rápida. Só para a gente tentar um esforço de vossa excelência com os demais membros da comissão. Eu percebo que são sempre os mesmos membros. Então, tem uma composição ampla. E quem sou eu para interferir no mandato de quem quer que seja? Mas o deputado deveria se sentir privilegiado, honrado, de fazer parte da comissão mais importante da casa. A que define, efetivamente, o rumo das discussões, das matérias. Então, muita coisa acontece aqui no âmbito da CCJ. E eu percebo uma pobre participação. Então, a gente tentar, de alguma forma, sensibilizar os demais colegas de estarem aqui. E, talvez, sendo a reunião eminentemente ou exclusivamente presencial, seja uma forma de forçar essa participação. Que é indispensável. Então, é só para fortalecer esse discurso, presidente. A gente instigar aí os nossos demais membros a estarem presentes conosco. Eu vou fazer uma nota aqui, deputado Luiz Paulo. Eu vou emitir um ofício aos presidentes, aos membros da CCJ, com o que diz o regimento. três faltas. É isso. Três faltas. O regimento é claro. O regimento é claro. E vamos embora. O partido indica outros. Queria colher-se também a deliberação aqui do nosso pleno aqui. Eu vou, como presidente, vou emitir uma nota, um informe para todos, inclusive para os que estão presentes aqui. Perfeito. Dar o recibo. Terceira falta. Nós vamos pedir, solicitar formalmente a troca... Que já a partir da próxima a gente já começa a presencial. Já começa a contar três faltas a partir da próxima. Começa a contar a partir da próxima. Presidente Márcio Pachim. Oi? Não dá para eles caros ouvirem. No informe que sai hoje, vou comunicar que a partir de semana que vem é presencial e que contará o regimento. O regimento. Perfeito. Como é que é cúmplice? Vamos fazer o leio do cúmplice. Presidente Márcio Pachim. Ok, deputado Valdez. Pronto. Fazer cumprir o regimento. Só queria fazer uma breve observação. Brevíssima. Eu também votei no retorno presencial a partir de maio acompanhando o que vai acontecer com o plenário. Mas, assim, não sei se todos pensam como eu, mas o modo híbrido nos dá muitas facilidades. Porque enquanto não começa a gente vai adiantando outra coisa, enfim. Então, assim, eu só queria propor, isso é uma observação para todos nós, não é para ninguém em particular, que com a volta do presencial, se a gente pudesse, de fato, observar os horários da reunião. Porque, como todos nós temos uma reunião depois da outra, se a gente, às vezes, começa uma reunião com 30, 40 minutos de atraso, isso compromete a nossa participação em outras reuniões. No modo híbrido, você vai se virando, entra nas duas ao mesmo tempo, enfim, no modo presencial é diferente. Então, eu só queria observar que o modo presencial nos obriga ainda mais, o híbrido também, mas ainda mais a observar os horários. Eu vou propor também de 11 às 13 horas. Ok, deputado Luiz Paulo, está tudo... Não, não é isso não, deputado Márcio Paixão. De 11 às 13, a V. Exª pode decidir, deve. O deputado Valdeck está colocando, o regimento interno já trata disso, a presidência não está presente, se aguarda 15 minutos, se o presidente não chega, assume o vice e toca a reunião. Se o vice também não estiver presente, assume o mais idoso e toca a reunião. Tendo o coro. Que passou os... Não, sim. Tendo o coro. Passados os 15 minutos regimentais. Não adianta ser de 11 a 1 e começar a meio de meia. Está corretíssimo. Eu vou fazer esse informe. Hoje, excepcionalmente, repito, para alguns eu já disse aqui o que aconteceu, já estava na casa. Eu tive uma visita e me atrasei. Mas, aliás, uma visita aqui muito querida, aliás. Então, eu vou passar aqui para a assessoria, para a secretaria, o conteúdo. Vamos fazer um ato da CCJ com essas explicações a partir de semana que vem, quarta-feira, 11 horas, presencial. E, com esse detalhamento que nós passamos a respeito do cumprimento do regimento na presença dos deputados. Então, vamos seguir a pauta. Mais alguém quer fazer alguma questão de ordem? Eu queria fazer pela ordem, deputado, exatamente ligado à questão do horário. Eu estava até numa audiência pública da Frente da Saúde Mental, aqui mesmo, presencial também, importante, inclusive, Márcio Pacheco, presidente, nós que somos da oposição, saudamos que o governo está colocando o recurso daquele cofinanciamento na rede do CAPES. Então, foi uma coisa que a gente reconheceu, mesmo nós da oposição reconhecemos os avanços. Mas eu quero dizer que eu saí no meio daquela reunião para vir para cá às 11, e por causa do deputado Paulo Melo, nós atrasamos aqui um bocado. Como eu também tenho outros compromissos, eu ia pedir, se fosse possível, depois a inversão de pauta em relação ao projeto 25, que eu já falei com a vossa excelência, até já falei com o Luiz Paulo também, aquele da Cannabis Medicinal no SUS, dentro daquela ideia de ser... É o 25 da pauta, é Relatoria Deputada Luiz Paulo e votos separados de vossa excelência. Aquele que nós falamos há bocado. só para inverter a pauta por causa desse atraso. não, 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 não. Eu quero colocar, vamos colocar aqui, há um pedido do deputado Mink para a inversão da pauta. Eu vou acolher o pedido e colocamos em discussão. Então, o primeiro projeto da pauta é o item 25, acolhendo aqui a questão de ordem do deputado Carlos Mink. Projeto sob relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3019 do M20, autoria do deputado Carlos Mink. Há um retorno de pedido de vista do presidente na terceira reunião com voto inseparado pela ilegalidade. Há um parecer do deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas. E há uma sugestão. Há uma sugestão. Então, é em discussão. Para discutir. Para discutir deputado Mink e depois deputado Luiz Paulo. Quer discutir, deputado Luiz Paulo? Não. Olha só. Senhor presidente. Eu primeiro tenho que sustentar o voto. É isso. É melhor. Deixa eu... Vamos seguir a ordem, certo. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo primeiro, depois eu passo para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Claro que produza aqui o acordo que for melhor. Mas o deputado Carlos Mink está propondo, através do PL 3.019 e de 20, dispor sobre o fornecimento de cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde pública conveniadas ao Sistema Único de Saúde SUS no Rio de Janeiro. Em tese, senhor presidente, qual foi o acordo aqui que me foi proposto pelo deputado Carlos Mink? Em vez de dispor sobre o fornecimento, autorizar o poder executivo ao fornecimento da cannabis medicinal nos postos. Autorizar. Transformá-lo em autorizativo. Então, eu mudaria meu parecer para transformá-lo em autorizativo, mas manteria as mesmas emendas, visto que elas se basearam na leitura do texto e no conhecimento que a gente tem adquirido sobre esse tema, desde que o deputado Carlos Mink trouxe aqui a primeira proposta que já tem, possivelmente, cinco anos atrás. E o avanço científico enorme que a utilização da cannabis teve no mundo inteiro. Estou falando de cannabis medicinal. Hoje, o elenco de doenças com potencial de ser utilizado. O princípio ativo da cannabis é imenso, que vai desde a depressão à ansiedade, passando por Parkinson, tremor essencial, e um elenco de epilepsia e um elenco de outras doenças que estão sendo pesquisadas. O grande problema ainda da cannabis medicinal é o preço. É o preço que está acima do potencial aquisitivo de qualquer segmento da nossa população. O deputado Carlos Mink, quando propõe entrar na rede pública, no SUS, é exatamente para dar acesso aos mesmos favorecidos, que, dependendo da dosagem da cannabis medicinal, pode custar mil, mil e duzentos reais, ou mais um vidrinho que dá aí para, no máximo, três meses. E tem que ter receita específica para utilização, etc., etc. Bom, então, estou querendo dizer que, se houver acordo, mantenha a constitucionalidade com emendas e transforma em autorizativo. É isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Mink, para discutir, depois deputado Amorim. Deputados todos, presentes aqui, assessores também. Vejam, a Anvisa recentemente autorizou o 14º medicamento à base da cannabis. O Rio foi o pioneiro em fazer uma lei de apoio à pesquisa, uso, etc. Há N decisões judiciais autorizando, inclusive, as associações para o plantio para a produção do óleo. E aí, a questão de colocar isso, disse bem o deputado Luiz Paulo, que fez um parecer excelente, ao acesso. O que acontece, deputado Amorim? O SUS, a Anvisa, aprova os medicamentos, mas bloqueia a produção nacional. Então, o que acontece? Tem que importar. Ou aquela produção superartesanal, da braço, de uma ou outra, que é uma coisa com ordem judicial, mas atinge um número muito limitado. Vejam a contradição, deputado Márcio Pacheco. A Anvisa fala, esses remédios são ótimos, podem usar para tais e tais doenças, mas plantar e produzir aqui, nem pensar. Quer dizer, então transforma uma questão ideológica, uma questão que é de saúde. Então, o que acontece? Ao invés de produzir aqui, se importa um medicamento, deputado Amorim, que custa cinco vezes, mas a gente podia estar criando emprego aqui, produzindo. Quer dizer, o remédio é bom ou é ruim? Diz a Anvisa que 14 são ótimos. Por que não produzir aqui? Vossa Excelência que defende aqui a indústria, a geração de emprego. Por que a gente importa algo que pode ser produzido aqui? A questão do SUS. Alguns municípios aqui do Rio, as redes municipais, Búzios e Macaé, já aprovaram colocar dentro do lado municipal do SUS, subsidiar ou fornecer, não qualquer um, exclusivamente, deputado Amorim, aqueles, obviamente, aprovados pela Anvisa. Senão é uma coisa ilegal. Você está vendendo um remédio não autorizado pela Anvisa, você vai preso. Então, nós teríamos até, pela composição aqui atual, até voto para aprovar o parecer do Luiz Paulo, que eu quero dizer que agradeço e está 100% certo. Mas eu ouço sempre o deputado Márcio Pacheco, que, além de presidente da CCJ, é líder do governo. E eu não quero só aprovar na CCJ, eu quero aprovar no plenário que o governador sancione. Não adianta a gente aprovar na CCJ, deputado Amorim, por 3 a 2, e perder no plenário o governador vetar. Eu acho que uma autorização, mas com os termos técnicos que o deputado Luiz Paulo botou, para as famílias que realmente comprovem que são hipossuficientes, dentro da receita. Então, você já vai normatizando, então você vai para o lado disso, sem obrigar o governo, até porque é discutível se nós podemos, a nível estadual, determinar uma regra para o SUS. Então, haveria, além da questão ideológica, uma questão de constitucionalidade. Então, eu prefiro fazer o acordo com Márcio Pacheco, com o STEL Luiz Paulo, manter os termos do parecer do Luiz Paulo, com o autorizativo, que seria um pequeno avanço, mas o avanço possível nesse momento, que, no fundo, a gente abre uma discussão que substâncias que ajudam a vida de milhares de pessoas têm que ser acessíveis. Esse é o ponto. E, claro, um governo, esse ou o seguinte, vai usar isso como alguns municípios já estão usando. Então, esse seria o acordo, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado Mink. Deputado Rodrigo Amorim, para discutir. Presidente, eu fiz um discurso de participação dos demais membros da CCJ anteriormente. Todos aqui sabem do meu posicionamento ideológico muito claro, muito definido, das guerras que travam no plenário, mas tenho tido o hábito de não trazer essas discussões para as nossas sessões na CCJ. Tenho tentado dar um parecer absolutamente técnico, porque considero que a discussão de mérito não cabe à CCJ. Aqui, a gente tem que analisar a legalidade, legalidade, por mais que eu discorde de um projeto, na sua essência, se ele for legal, eu tenho que enfrentar a legalidade do projeto. E aí, no mérito, eu discuto, sento porrete no plenário. Aqui, não. Esse projeto, deputado Mink, todos sabem que o deputado Mink é um defensor de todo o tratamento. Alguns projetos, deputado Mink, já vieram à pauta nesse sentido. Um já é lei. Um já é lei. Então, eu não quero aqui criar óbice, porque o discurso ideológico eu farei no plenário, se é apropriado for. Eu até concordo com o argumento do deputado Mink, aqui é o local realmente de composição. A minha tendência era acompanhar o voto divergente do deputado Márcio Pacheco. Eu só trago à colação o argumento de que, seguindo a RDC 473 de 2021, que atualiza a portaria 344 de 1998, que trata sobre as substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, a planta cannabis é classificada na lista E, onde estão listadas plantas que podem originar substâncias entorpecentes e psicotrópicas. Ou seja, o uso da planta cannabis é proibida no Brasil. E aí eu trago isso à colação, porque eu tenho dúvidas também se nós poderíamos, aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, criar algum tipo de regramento para o SUS. Esse é o primeiro ponto de discussão. Ainda mais com algo que é considerado pelo próprio Ministério ilegal. Esse é um ponto. O segundo ponto que trago, a colação aqui dos senhores também, é que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é o Ministério da Saúde, que é o Ministério da Saúde, não recomendou a incorporação do medicamento que associa o tetra-hidrocanabidiol, THC, mais o canabidiol no tratamento sintomático da espasticidade moderada, a grave, que é o que se propõe no seguinte projeto. Então, assim, tem a questão das recomendações ministeriais, mas eu concordo que, sendo o projeto autorizativo, e a gente fazendo uma breve revisão na emenda 5... E restrito ou aprovado pela Anvisa. Então, eu acho que a gente poderia avançar nesse sentido. E faria até o seguinte, eu me coloco no lugar do deputado Mink agora, porque há um projeto na pauta, que é um projeto, estão até aqui os representantes da ProArmas, é um projeto, é uma luta, eu sei que é a luta que a V. Exª vem fazendo, muitas vezes, nesse liame, se nós temos competência ou não, é uma luta muito mais cultural, e V. Exª tem sido o precursor no Brasil disso, de fato, eu reconheço, de fazer o convencimento dentro das casas parlamentares de um tema, que é um tema que merece a discussão, salvaguardado dos pontos de vista ideológicos, como é a questão da arma também, salvaguardado dos pontos de vista ideológicos, é um tema que merece discussão. Quem defende, defende, vai no plenário, vota contra, faz parte do jogo político. Mas, os projetos apresentados, sobretudo no âmbito da CCJ, eles têm que ser encarados, sob o ponto de vista de constitucionalidade ou não. Como é o projeto, já antecipando a discussão e fazendo parte aqui até de um possível acordo, é um projeto futuro aí, que visa, pelo menos, ao menos reconhecer a periculosidade da atividade de atirador desportivo. Somente isso. O projeto não fala em liberação de arma, até porque não temos competência para isso, mas reconhecer que o Estado do Rio de Janeiro, assim como eu considero que nos demais Estados da Federação também, mas em especial o Rio de Janeiro, é um Estado em que a atividade é perigosa, porque o indivíduo está transitando com arma de fogo. Para lá e para cá é uma atividade perigosa e isso só vai dar ensejo. É um argumento a mais para, quando submeter as autoridades federais para a eventual liberação do porte, saber que no Rio de Janeiro há uma declaração do próprio poder público de que a atividade é uma atividade perigosa. É um projeto, ao meu ver, absolutamente constitucional, como considero que o projeto do deputado Mink, ainda mais se tornando autorizativo, é constitucional. Então, fiz esse discurso, deputado Mink, para dizer que não vou trazer a discussão ideológica como tenho feito, respeitando o seu mandato, todas as suas bandeiras, e sei que é uma dessas, e a respeito. Então, se o deputado Márcio Pacheco for, junto com o deputado Luiz Paulo, na lógica de transformá-lo em autorizativo, eu retiro o voto contrário, que daria junto com o deputado Márcio Pacheco, e a gente parte para o autorizativo com o voto total do colegiado. Para discutir. Discutir, deputado Valdeck. É isso mesmo. Em três breves pontos. Primeiro, já ficou claro para nós que o projeto do deputado Carlos Mink diz respeito apenas aos medicamentos autorizados pela Anvisa, para comercialização no país, inclusive. Então, já há um crivo, essa preocupação do deputado Rodrigo Amorim, que eu entendi, mas a Anvisa já tem atos autorizando determinados medicamentos. 14. Pois é, 14 ao todo, o Mink conhece bem a matéria, e é desses que o Mink está tratando no projeto, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é bom lembrar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema tripartite. São três entes federativos que participam e gerem o SUS. E na esfera de suas competências, esses entes federativos podem sim disciplinar aspectos relacionados ao funcionamento das suas unidades. Por exemplo, agora há pouco, não tem muito tempo, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso votou o projeto nessa linha, idêntico, análogo, ao projeto do deputado Carlos Mink. Então, assim, o ente federativo estadual, que é um dos três entes co-gestores do SUS, pode sim fazer disciplinamentos no âmbito do SUS na esfera de sua competência, é claro. E ainda por cima, a relatoria do Luiz Paulo canalizou o projeto para uma dimensão autorizativa. Então, eu acho que nós estamos com todas as condições de produzir aqui um acordo e avançar com a votação da matéria. Deputado Valdeck, me permite uma parte da sua fala? Não, claro. Eu tenho uma dúvida, e aí é uma dúvida mesmo, por conta da minha ignorância. Não entendo absolutamente nada de maconha. Graças a Deus, nunca nem experimentei na vida. E olha que eu estive na Holanda duas ou três vezes, no Uruguai também. Mas resistiu à tentação. A minha dúvida é uma dúvida real. Quando eu falo que dá não aplicação para uma determinada doença, é que há medicamentos, 14, como o deputado Mink traz. São aprovados pelo SUS. São aprovados, então o medicamento é aprovado pelo SUS, pela Anvisa. Pela Anvisa. Ele é aplicável àquela determinada doença. Portanto, o medicamento aprovado, regular, tudo o que é feito. Sua prescrição médica. Sua prescrição médica. Só que, para outra doença, ou derivação de uma mesma doença, ele não é aplicado. Então, o receio é que a população queira fazer uso também para outras doenças que não tem aplicação, mas que tem que ter a prescrição. Está certo. Me dá só uma parte. Deputado Rodrigo Amorim? Deputado Março? Deputado Valdeck, depois deputado Luiz Paulo. Para concluir a fala, o deputado Rodrigo Amorim pediu a parte, é porque, nesse caso, Rodrigo, não se trata de automedicação. Esses medicamentos são prescritos pela autoridade médica competente. O paciente não vai à farmácia adquirir o seu livre-arbítrio, entendeu, Rodrigo? Esse medicamento. Ao contrário, eles só podem ser usados, enfim, a partir de prescrição médica formal. Então, não há possibilidade de automedicação como a gente vai na farmácia comprar um remédio qualquer, assim, alguma coisa, um saldieno, um dipirono, uma coisa assim, não é o caso. Deputado Luiz Paulo. Só para esclarecer, deputado Amorim, as substâncias químicas derivadas da cannabis trazem um potencial muito grande. E esses 14 medicamentos já liberados são para essas doenças que eu aqui listei na inicial, epilepsia, depressão, ansiedade, tremor essencial, Parkinson, etc. são com prescrição médica e, em geral, os médicos acompanham, porque a fase ainda é um pouco experimental, exatamente, inclusive, para acertar as dosagens, porque uma doença pode ser uma dos... Outra não. Uma determinada... Eu vi uma experiência relatada para um médico feito com ratos, com TDAH. Tem uma segunda substância que eu esqueci o nome. Com essa outra substância. Um rato jovem, nascido há pouco, e um rato velho. Então, foi a mesma dosagem aplicada aos dois. Ao rato velho, ele rejuvenesceu, passou a ser ativo, o correio, blá, 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 blá. E o rato novo, ele também regrediu, mas ficou neném. Você está entendendo? O mesmo rato, com idade diferente, a mesma substância. O que tinha que equilibrar era a dosagem. Então, esse acompanhamento existe. Quer dizer, é para existir. Nesse momento, está sendo feito assim. e, além do mais, muitos medicamentos são descobertos para uma determinada doença e, no transcorrer do uso, começam a perceber que eles podem ser auxiliar também para outras. Não sei se o senhor já leu, seguramente não, porque não é do seu interesse, como é que surgiu o Viagra. foi um medicamento experimental para a doença cardíaca. E, depois, se vislumbrou ser um medicamento muito importante para a impotência. Estou dizendo isso porque tem isso. E também para o aumento da potência, no caso do Exército Brasileiro, mais potente. O que demonstra o contrassenso. O deputado Domingo quer distribuir cannabis, mas reclamou que o Exército Brasileiro estava distribuindo Viagra. É o contrassenso. Não, pode usar, mas pago com o remédio de cada um. A Força Armada precisa de tecnologia. Fuzil ereto, não obrigatoriamente, tudo ereto para a Defesa Nacional. Eu não quis me afastar da ciência. Eu só estou dando essa explicação porque outros medicamentos já dominados são descobertos. Puta, calma. Aspirina. Vamos lá, aspirina. Aspirina, evidentemente, quando descoberta, ela febre e dor. Hoje, é a rotina de um medicamento cardíaco para afinar o sangue. Então, se é acompanhado cientificamente, vai se aperfeiçoando. a gente discutir mais meia hora esse assunto, quem vai precisar de canabidiol para sossegar o nosso presidente, que não vai avançar a pauta. Esse é que fosse de viagra. O Miki é... Não, 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 não. No caso, canabidiol, para ficar calmo. Fica tranquilo. Você não leva a mão, não, Miki. Não acuse o Márcio Pacheco. Todos nós necessitamos. Não, eu quero dizer que eu uso atualmente três gotas. É por isso que eu estou de bom humor. Para aguentar vocês aqui, o parlamento, eu quero dizer que essas três gotas prescritas por uma médica depois de me exigir um monte de exames faz com que eu aguente esse parlamento com bom humor. Aliás, eu aconselho a todos. Eu queria discutir a matéria. Primeiro, eu queria dizer, Miki, durante muitos anos eu tive a oportunidade, o aprendizado de presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na casa. Na verdade, eu presidi na Câmara do Rio já como vereador e depois aqui na casa. E um dos temas, deputado Amorim, que muito foi discutido nessa comissão foi o uso terapêutico, o possível uso terapêutico da cannabis para o tratamento de crianças, especialmente as crianças autistas. Justamente pelo fato de que muitas delas, entre todos os transtornos que são, têm crises sérias de epilepsia, de epilepsia, muitas vezes, crises sérias de transtornos que podem gerar, inclusive, machucaduras severas no corpo. E que nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, onde o tratamento feito com canabidiol aliviou muito as tensões musculares, especialmente dando à criança com a devida terapia, com a devida a dosagem exata, uma melhora significativa na qualidade de vida. E, de fato, é impossível, mesmo eu tendo ideologicamente a mesma posição de V. Exª a respeito do uso terapêutico, do uso esportivo, seja lá o que for, como é que é o nome? Recreativo. É, que não está em discussão. Que não está em discussão. Eu tenho a mesma visão ideológica de V. Exª, se eu sou contrário ao uso recreativo, porque, no meu entendimento, maconha, mas é meu entendimento, é porta de entrada para drogas mais perigosas. Enfim, mas é um debate que não está aqui. Não dá para colocar na mesma mesa o que é o uso recreativo e a canábis terapêutica. Então, eu preciso ter muita consciência, porque já fui muito criticado por defender o uso terapêutico, mas porque, de fato, eu sou testemunha do que pode fazer este remédio nesses casos. Por outro lado, o meu parecer pela ilegalidade não se dá pelo mérito, se dá pelo fato de que nós estamos discutindo na matéria não se alebou o ruim, estamos discutindo o fornecimento. E é nessa palavra que eu me atenho. o meu parecer da ilegalidade não se dá se a canábis é boa ou não, se os 14 remédios aprovados pela Anvisa estão ou não prontos para serem debatidos. O deputado Luiz Paulo, aliás, muitas vezes aqui fizemos o seguinte debate. Não cabe à Assembleia Legislativa debater se o remédio A, B ou C pode ser distribuído para a população, que não é competência da Assembleia. Aliás, muitas vezes nós voltamos, demos inconstitucionalidade, ilegalidade nessas questões. Então, eu não quero discutir aqui o mérito, porque no mérito eu sou favorável desde que... Com a receita médica, com as receitas médicas. Porém, o que eu estou discutindo aqui é a forma. O fornecimento, o SUS não fornece, não fornece. Não há nenhum fornecimento gratuito feito pelo poder público no país. Porque ainda existem dúvidas a respeito desta matéria. Ainda que os remédios sejam aceitos, ainda que a Anvisa tenha regulamentado experimentalmente os 14 remédios, não há fornecimento, deputado Amoni, em nenhum lugar. Por quê? Porque ainda é, apesar da regulamentação, é um teste feito no país. Eu já li tudo, não há nenhum. Então, eu acho ainda temeroso que o Rio de Janeiro autorize o fornecimento de algo que não é fornecido em nenhum lugar do país. Burges e Macaé fazem isso, na rede municipal. Não, fornecimento, fornecimento autorizado pelo SUS. Então, eu, com sentença judicial, não há... Então, é o que eu quero dizer o seguinte, eu compreendo, eu quero avançar, eu vou manter o meu... eu até entendo a questão do autorizativo, vou manter a legalidade nesse sentido, porque quando o SUS mudar a opinião, quando o SUS regulamentar os 14 e começar a distribuir para a população, como qualquer outro medicamento, eu votarei pela legalidade. No mérito, eu não tenho nenhum problema em dizer que sou favorável, mas eu continuo dizendo que, apesar de... eu vou ler aqui, portanto, ainda que o projeto de lei 3019 traga uma proposta atual e relevante, porque eu tenho um parecer longo a respeito disso, salvo o melhor juízo, que não os compete no momento avaliar a distribuição de produtos à base de canábis à população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente sem aprovação do Conitec. O que não existe ainda, deputado Guilherme Morinha, é efetivamente uma autorização federal para que se forneça gratuitamente pelo município e pelo Estado esse medicamento. Não existe. Estado Márcio, você é de uma parte? Sim, deputado Valdeck. Não, porque essa questão que Vossa Excelência levanta é, de fato, muito importante, mas eu queria insistir na compreensão de que o sistema único de saúde ele não é gerido apenas pelo Ministério da Saúde. Ele é um sistema tripartite, tem gestão estadual e tem gestão municipal. Para ter uma decisão de fornecimento gratuito a todas as unidades de saúde vinculadas ao SUS, essa tem que ser uma decisão ministerial. Vossa Excelência tem razão. Mas o Estado brasileiro ou o município brasileiro podem, como co-gestores do SUS, autorizar esse procedimento no âmbito dos hospitais das unidades de saúde que são administrados por eles, você entende? Vossa Excelência entende? Então, assim, nesse caso, seria um Estado ou um município autorizando no seu território, nas unidades de saúde vinculadas ao SUS, no âmbito daquele Estado ou daquele município, o fornecimento desse medicamento. Para ter uma decisão que alcance todo o Brasil, Vossa Excelência está coberto de razão. Dependeria de uma decisão ministerial, mas os Estados e os municípios podem fazê-lo no âmbito dos seus territórios, que também são co-gestores do SUS. Eu compreendo. Eu só quero dizer o seguinte, entenderia essa questão no que tange a respeito de uma disposição de algo que não está de forma experimental ainda. Ainda que seja, ela é, ela tem, o Estado do Rio de Janeiro, fornecer gratuitamente um determinado produto e, no meu entendimento, gravíssimo, no sentido de que trará ao Estado do Rio de Janeiro um colapso na procura desse medicamento, inclusive em todo o país. Márcio, me dá uma parte. É gente do Brasil inteiro procurando o Rio de Janeiro. Estou pedindo uma parte. A autorização do SUS não foi experimental. As autorizações do SUS para esses medicamentos não têm o caráter experimental. Eu só quero terminar por dizer o seguinte, repito, se nós estivéssemos autorizando a pesquisa... Isso a gente autorizou. É isso que eu quero dizer. Se nós estivéssemos autorizando o debate sobre o tema do uso da cannabis medicinal, eu não estaria discutindo. O que eu estou discutindo, deputado Rodrigo Murim, é o fornecimento. Eu não estou discutindo se a cannabis é boa ou ruim. E fornecimento não está sendo discutido no país. não há autorização para se fornecer gratuitamente em nenhum lugar do país. E se eu fizer esse fornecimento agora, significa que eu estou autorizando que o Estado do Rio de Janeiro tenha a obrigação de fornecer um medicamento que ainda é experimental. Não é experimental, Márcio. A Anvisa autorizou para comercialização. Sim, que eu obrigo o Estado do Rio de Janeiro a importar para fornecer. Ou seja, eu imponho um gasto ao Estado do Rio de Janeiro, eu obrigo o Estado do Rio de Janeiro. Não, mas isso é outra coisa. Eu entendi. Mas aí a questão não é o experimentalismo. Fornecer significa comprar em algum lugar. Fornecer significa fornecer sem poder produzir. Fornecer significa impor ao Estado a obrigatoriedade a um custo do Estado. O Estado tem que comprar esse produto porque ele é importado. a Anvisa autorizou. Ô, Márcio, em centenas de casa a justiça impor. Mas eu já entendi o seu raciocínio. É que os outros deputados estão falando em cima da sua fala. Eu estou aqui com... Tá bom, deixa eu terminar e passo a palavra. Fornecer significa eu dou ao Estado a obrigatoriedade à Secretaria de Saúde. Eu não estou falando do mérito. Eu digo à Secretaria de Saúde você está obrigado a comprar. Comprar aonde? Ela, então, vai ter que comprar fora do Brasil a preço sabe Deus quanto. e agora, a partir de então, ela tem que fornecer o devido produto. Porque nós, aqui na casa, sendo que o SUS não fornece, nenhum Estado do Brasil, o Brasil não fornece em lugar nenhum, o Estado vai ter que comprar esse produto e vai ser obrigado a fornecer um produto que, mesmo não tendo sido, mesmo já tendo sido autorizado pela Anvisa, sequer é distribuído gratuitamente no país. E eu obrigo o Estado. Por quê? Porque não tem produção. O Estado não pode produzir. É terminantemente proibida a produção do produto. Eu estou obrigando o Estado do Rio de Janeiro a importar um produto para dar para a população. E amanhã nós vamos ter o Brasil inteiro no Estado do Rio de Janeiro obrigando a Secretaria Estadual de Saúde a comprar um produto porque nós, aqui nessa casa, legalizamos o fornecimento. Não é discutir o mérito ou não. Eu estou discutindo o fornecimento. Que é a lide do processo, do projeto. aqui é fornecimento. Eu não estou discutindo pesquisa. Então, eu, por isso, manterei. Eu não estou... Posso ser voto vencido, Mink. Eu vou manter o voto pela ilegalidade porque eu não posso... Eu achei que tínhamos um acordo. Não, mas não é... Mas, vossa excelência, não mantendo, ainda assim eu mantenho o meu acordo. Mesmo vossa excelência arruendo a corda, eu mantenho o acordo com o Luiz Paulo. Eu não fiz o acordo. Tudo bem, eu achei que tinha feito. Então, foi má condenação minha. Mas, se quiserem, eu volto. Deputado Luiz Paulo, vou trazer à tona aqui, deputado Carlos Mink, vacina contra a Covid, aprovada pela Anvisa. Todas em caráter experimental. Os estados, desde que aprovada, têm autoridade para importar. Claro. Mas importam se quiserem e bem desejarem. Verdade. Importar o que é? É fornecimento. Isso aconteceu agora de forma clara em diversas unidades, inclusive com manifestação do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha, a gente autoriza o Estado, se ele assim o desejar, importar cannabis para distribuir na sua rede que integra o SUS. E não é em grandes quantidades, porque o Estado pode dizer para epilepsia de terceiro grau, eu vou importar a quantidade X de cannabis. X, que ele vai prescrever com prescrição médica. É uma autorização de fornecimento, não é uma determinação de fornecimento ampla, geral e restrita. com todo o respeito que merece o presidente, o Estado pode fazer isso se assim o desejar, no momento que o desejar. E limitado pela sua disponibilidade. Me permite só um adendo. Não estou me botando valor, não estou me botando condição, não estou me botando nada. Me permite uma parte, deputado Lusco? Pois não. Eu, recentemente, me dirigi, deputado Lusco, que é o secretário de Estado de Saúde, porque, no âmbito do Hospital Universitário Pedro Ernesto, o gabinete do meu irmão, vereador, hoje está na Secretaria de Estado, mas vereador, médico, neurocirurgião, foi procurado por um grupo de especialistas do Pedro Ernesto, alegando que um determinado medicamento autorizado pela Anvisa, aquilo que o deputado Lusco Paulo falou anteriormente, ele passou a ter uma eficácia na diminuição do volume de transplantes. era um medicamento já autorizado pela Anvisa, no entanto, não era aplicado no Rio de Janeiro para aquele determinado fim. E aí, eu vivi isso de perto e acompanhei a burocracia desse processo, que tem que ser autorizado por uma portaria da Riofarmes, no Estado do Rio, autorizando, obviamente, no âmbito do SUS, autorizando aquele uso. e a partir daí o Estado passa a comprar, licita, faz o que tem que fazer para fornecer. Eu estou trazendo isso à baila porque isso aí já ultrapassa a discussão se teríamos competência ou não. Com esse argumento, a partir do momento que a Riofarmes é competente para poder dizer se o medicamento, desde que esteja autorizado na Anvisa, é aplicável ou não, o Estado passa a ter competência independente do SUS regular. então eu trouxe esse argumento discordando de vossa excelência, deputado Márcio Pacheco. E por incrível que possa parecer, eu vou acompanhar. Está muito bem votado. O voto seria do deputado Luiz Paulo sempre, já declarei isso. Meu voto é seu. O meu voto já seria do deputado Luiz Paulo no Tribunal de Contas ou concurso. É que ele não tem idade. Exatamente por isso que todos podem votar em mim. porque ele não tem idade. Se ele tivesse, eu também votaria. Os que concordam, o voto do Luiz Paulo ia ser assim, os que permanecem como estão aprovados. Não ia ter voto nominal. Deputado Márcio, não é que eu não tenha idade, não, é que eu tenho muita idade. É que vossa excelência é jovem há mais tempo que tudo relógio aqui. Se não era unanimidade em plenário, não tinha votação, não tinha nada. Vamos lá. Deputado Valdeck. Não, não, é porque vossa excelência acabou nos instantes finais da sua argumentação enfatizando não mais a questão do caráter experimental, mas a questão da obrigatoriedade do fornecimento pelo Estado e de eventuais impactos que isso possa acarretar ao Estado. Esse argumento de vossa excelência, importante e válido, certa maneira ele é acolhido com o caráter autorizativo que o projeto vai ter pela relatoria do municipal. O Marcio já mudou o voto dele, ele vai anunciar agora. Ô Marcio, vamos aprovar a legalidade aqui e vamos derrubar no plenário com o discurso que o Mico está defendendo a maconha, etc., mas aqui tem que avançar. Olha só. Inclusive, eu vou propor para os deputados que têm atritos muito fortes no plenário o uso obrigatório de canabidiol para baixar a temperatura. Aplica no polvo. Desde que tenha com prescrição médica. Não, mas isso daí é a coisa mais fácil, basta ver o plenário, vários serão prescritos quase que automaticamente. E você está faltando com a verdade. Você não toma três gotas, você toma três gotas por hora. Não, às três horas da tarde. Presidente. Três por hora. Presidente, Marcos Pacheco, proceda. Já estou derrotado no voto até pelo Amorim. Então, eu quero fazer uma proposta do acordo com o deputado Luiz Paulo. Na derrota iminente, vamos fazer o acordo que pelo menos vai na autoridade. Eu quero fazer duas propostas aqui, deputado Luiz Paulo, para manter a coerência do acordo. certamente, se eu mantendo o voto pela ilegalidade, o projeto volta ao status quo. Mas, no acordo, projeto autorizativo, Luiz, eu queria propor o seguinte. Em plenário, eu vou apresentar as emendas. Eu quero fazer esse acordo aqui, pela Constituição de Justiça, mas que era um acordo assim, de procedimento, Luiz, que a gente fizesse um acordo estabelecendo que as emendas em plenário, eu vou apresentar as emendas de plenário, acompanhassem um regramento das leis federais, vou... E algo também, deputado, se me permite... Vou pegar os encaminhamentos da Secretaria de Saúde com especificidade do que, se autorizado for, como fazer... Deputado Mastachim, a gente acorda o seguinte, você vai pegar o meu parecer de autorizativo e, em cima dele, você propõe as emendas da CCJ. Porque eu tenho receio... Eu fui procurador do município e atuei na saúde. Eu tenho receio da chuva de ações judiciais do Brasil inteiro obrigando... Porque no texto vai ser lá, autoriza o Estado do Rio de Janeiro. O indivíduo vai entrar na justiça e dizer, olha, o Estado do Rio de Janeiro está autorizado pelo parlamento a fazer, então faça. Mas não está obrigado. Vai ser uma chuva. Os projetos autorizativos a gente aprovou para concurso, para não sei quantas coisas. A doença vai pegar a lei. O juiz certamente não estará aqui discutindo conosco, não participará, vai usar a letra da lei. Deputado Amorim, eu não sei dizer mais o nome da doença, mas eu acompanho esse caso. Tem uma doença rara que o medicamento está superior mensalmente a mais de 20 mil reais. o SUS não fornece, não existe legislação. A família comprova o laudo médico, vai à justiça, o juiz autoriza, o Estado vai se virar para importar. Há centenas de autorizações. Leite, tem leite especial. Ao ponto da gente ter até já que ter quase uma dotação especial para cobrir isso. Então, a decisão do juiz para esse caso específico, ele se respalda no que os médicos escreverem. Não ter ou não legislação. Isso é feito independente da lei autorizativa. Centenas de decisões judiciais dizendo para o Estado dar isso porque o médico diz que precisa e é autorizado pela Anvisa. Ou seja, isso que o deputado Amorim está dizendo, que o deputado Luiz Paulo explicou, já é feito independente dessa lei. a pessoa fala eu sou pobre, o médico prescreveu, a Anvisa aprovou, o juiz autoriza, o Estado compra para dar para ele. Isso que o vossa excelência está colocando como temor já existe hoje. Deputado Márcio Pacheco, procedemos. Deputado Amorim bagunçou o meu coreto agora. Eu já estava quase decidido a fazer o acordo e aí vossa excelência. Deputado, vossa excelência, seremos inicialmente derrotados. De qualquer maneira, nós vamos ser derrotados. Vamos fazer um acordo de emenda no plenário, fazendo o papel da CCJ de permitir que o projeto avance. Mas permitir que o projeto avance ele avance de qualquer maneira. não sei, mas no âmbito da lógica apresentada pelo relator que é um autorizativo, sendo passível ainda de emendas no plenário e a gente leva o plenário. Depois volta para a CCJ para analisar as emendas do plenário. Vossa excelência sempre será o relator das emendas do plenário na CCJ. Veja, nós teríamos voto aqui hoje para aprovar não o autorizativo, para aprovar o imperativo. Mas eu não quero aprovar o imperativo porque eu não quero só aprovar a CCJ. Eu quero que o governador sancione, pedido pelo deputado Amorim e pelo deputado Márcio Pacheco, o governador seguramente vai aprovar o projeto autorizativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo transformando em autorizativo sobre o compromisso de que as emendas serão encaminhadas com uma equipe técnica da Secretaria de Saúde dando as condicionantes, Mink, porque a Secretaria de Saúde tem que dar as condições para poder fazer. Se eu não submeter, eu estou fazendo uma proposta, se não eu volto pela legalidade. Não, tudo bem, vamos fazer assim. Eu vou pedir à Secretaria de Saúde que faça um parecer dando as... Em que condições seria autorizado? Seria autorizado. Caso o Poder Executivo... Eu quero fazer esse acordo aqui com você, com o deputado Luiz Paulo, ou seja, eu não vou apresentar emendas do meu... Mas esse acordo é fora do que a gente está votando. É um acordo de cavalheiros. Um acordo de plenário. Eu quero fazer um acordo de plenário. Um acordo de CCJ. De CCJ. Eu vou apresentar... Plenário não, que a gente não tem domínio em plenário. Estou dizendo de onde virão as emendas. Não vou formulá-las apenas do meu entendimento. Ah, entendimento. Eu vou fazer o parecer... Vou fazer o parecer da CCJ. as emendas serão apresentadas ouvindo as condicionantes da Secretaria de Estado e Saúde. Eu quero fazer essa proposta aqui. Sim, mas isso entra no parecer? Não, não é como. Não, é entre nós aqui. Eu estou dizendo o seguinte, as emendas que eu vou apresentar em plenário... Uma vez o deputado Luiz Paulo disse assim, que as emendas do deputado Chiquinha da Mangueira eram do governo. Lembra, deputado Luiz Paulo? É. É mesmo. Todas são, é. E agora estou dizendo o seguinte, serão. Eu quero fazer uma proposta. O Mink, você não está entendendo. A CCJ aprova o parecer. Ponto. Vai à pauta. Recebe emendas. O substitutivo dele será feito consoante a proposta da Secretaria de Saúde. É isso. E se acorda em relação ao substitutivo. Na CCJ. Na CCJ. No plenário não, porque a gente não tem... Plenário não tem... Tá bom. Foi essa a minha proposta. Tendo esse acordo, eu vou deixar... O deputado Luiz Paulo faz a relatoria, eu vou acompanhar. E as emendas de plenário eu vou fazer como o deputado Luiz Paulo acabou de... Eu quero um acordo nesse sentido. Ah, acordo. Então... Eu acompanho do Carlos Mink. Ok. O deputado Luiz Paulo vota pela constitucionalidade com emendas, transformando o projeto em autorizativo. Mas mantendo aquelas condições que já estavam nas emendas. As mesmas emendas que o deputado Luiz Paulo. Esse é o parecer original. Transforma em autorizativo e tem a proposta das emendas que o deputado Luiz Paulo já apresentou. em plenário como o presidente da CCJ. Eu apresentarei emendas que vão ouvir as condicionantes, vão regrar pela Secretaria de Saúde. Ok. Há entendimento. Ok? E quando as emendas vierem serão discutidas de novo na CCJ para a formulação do seu discurso. Entendimento. Acordo. Em discussão e em votação aprovada. Presidente... Em homenagem a todos, todos terão uma dose extra de canabidiol para manter esse clima de entendimento. Eu fui demandado aqui, o deputado Valdeck está presente, que o senhor trouxesse a pauta em inversão. As emendas de plenário é o projeto de resolução 867-2021, que é o relatório da CPI do Rio Previdência, que não está indo à pauta porque está parado aqui na CCJ. Está no dia na pauta de hoje. É o 61. É só para o senhor inverter a ordem para me apresentar o meu voto, porque aí fica liberado para o presidente pautá-lo. Questão de ordem, presidente. É o 61. Questão de ordem, deputado Moninho. Na mesma linha, deputado Luiz Paulo, já que o tempo hoje foi exíguo, pedi também a inversão de ordem do 13 da pauta, que é justamente o projeto de lei que fala sobre a efetiva necessidade exigida no disposto da lei federal 8.826, que é a questão dos CACs, em respeito aos que vieram assistir à presença. É o número 13 da pauta. Então, se V. Exª puder, face ao tempo exíguo da sessão de hoje, também fazer a inversão de ordem do número 13 da pauta, agradeço a V. Exª e o meu requerimento é nesse sentido. Aproveitando o clima de harmonia e composição. O que o Luiz pediu é a inversão. Qual é o número da pauta? é o relatório da CPI do Rio Previdência. Questão de ordem, presidente. Deputado Luiz, eu preciso de a V. Exª. Questão de ordem, presidente. Deputada Mônica. Só aproveitando a incidência do deputado Rodrigo Amorim, pedindo a inversão de pauta no item 13, eu gostaria de solicitar a vista desse projeto, por favor. Assim que eles querem contado. Deputada Mônica, eu vou conceder o pedido de vista da V. Exª. E eu recebi aqui uma informação para que a V. Exª. analisasse com a sua assessoria. Ainda há um pedido de vista de V. Exª. pendentes para a entrega aqui à nossa comissão. Sim, a gente já está finalizando para devolver. Poder finalizar para a semana que vem. Presidente, questão de ordem. Vou requerer a V. Exª. A gente está em um clima de harmonia. Eu poderia ter pedido vista também do projeto que eu discordo ideologicamente, que é o projeto do deputado Mink, e não tenho tido essa postura de pedir vista nos projetos que discordam ideologicamente. Não estou dizendo que a deputada Mônica esteja fazendo isso, não. Foi isso. Mas vou pedir que a V. Exª. seja rigoroso, dando o pedido de vista... Deputada Mônica, me perdoe. Vou até interromper o deputado Mônica. o deputado Mônica fez esse encaminhamento no início da pauta, que o projeto fosse discutido. V. Exª. Me perdoe. Eu vou negar o pedido de vista e vou colocar em votação, porque no início da pauta o deputado Mônica fez a questão de ordem. Fez a menção da presença. Fez a menção da presença. V. Exª. não se manifestou em tempo. Então, nesses termos, eu vou pedir para... Vou colocar aqui em discussão por conta disso. O deputado Mônica fez a questão de ordem. Todos aqui pudemos... A gente podia se manifestar, não houve. E eu vou... Desculpa, até coloquei no grupo que eu estava com problema no Zoom, né? Eu sei, deputado Mônica, mas a questão é a seguinte, o que foi pedido por mim e depois pelo Luiz Paulo e depois pelo Amorim... Não, não, deputado Mônica, só um minuto, deixa eu... Não foi dito que em nenhum caso não haveria a vista. Olha só, Mônica. Eu entendi essa... Olha só. Só a bem da harmonia. Deputada Mônica Francisco, corretamente, não estava aqui, teve problemas de entrar no sistema, é absoluta, a verdade, ela manifestou isso, entrou agora e achou que devia ter vista. Ela não estava aqui no início da sessão. Deputado, desculpe, eu não entrei agora, não, eu entrei antes da sessão começar, estava indo muito bem, depois do Zoom, teve problema. Caiu, caiu, pois é. Quando abriu, a senhora estava, foi até assinalada pelo deputado Valdeck. Eu, na verdade, ouvi toda a pauta, só não conseguia me manifestar. Por isso que eu coloquei no grupo. Mas tudo bem, não é problema, só estou... Foi abrigada pela lei da mordaça, não é? Deputado Luiz Paulo. Qual a palavra? Eu estava desde o início. Mas, voltando, eu também tenho todas as discordâncias em relação à questão de uso de arma, mas eu terei oportunidade no plenário de discutir a matéria, de emendá-lo para ele sair de pauta, de votar em mérito em outra comissão. Mas, na CCJ, ele passa, sem problema nenhum. Porque acordado, acordado está. Mas a gente terá oportunidade de se posicionar em plenário sobre a matéria. Por isso que eu estou... Qual é a consequência disso? A consequência... o poder público que vai dar mais embasamento para o... Dá mais liberdade ao colecionador. Eu, deputada Mônica, eu quero pedir o entendimento de vossa excelência. O deputado Mônica fez isso. Eu já entendi. Eu só fiz a justificativa para corrigir. Acho que eu estava presente, sim. Eu só não consegui me manifestar porque tinham problemas técnicos. Essa foi minha correção. Então, vou colocar primeiro o 13 em votação. deputado relator, deputado Marcos Miller, 13, projeto de lei 5451-2022. Eu terei dos deputados Charles Batista e outros. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. De quem que é o parecer? O parecer é o deputado Marcos Miller. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, para discutir. Deputado Mink, para discutir. Para discutir, presidente. Deputado Amorim. Deputado Mink, primeiro. Veja bem. Dentro da linha do deputado Amorim, não vamos obstar o progresso desse projeto. Agora, isso não significa que você tenha que votar favoravelmente. eu não vou obstar, não vou pedir vista, mas eu quero votar contrário a esse projeto. Primeiro, por entender que isso é uma coisa federal. Imagina cada estado dizer quem pode ou não, quem é. Isso, obviamente, é uma questão federal. E, além do que, eu acho que, muitas vezes, a ampliação das permissões para colecionadores, caçadores, várias vezes, a imprensa noticiou muitos colecionadores com milhares de armas eram fornecedores do tráfico, eram fornecedores de milícia. Obviamente, não são todos. Recentemente, eu descobri aqui que o ex-ministro da... ex-ministro da Educação era um colecionador, mas ele não soube nem transportar a sua arma devidamente, sem munição e travada. quase mata duas pessoas no aeroporto. Então, eu acho que isso tem que ser com muito cuidado. Portanto, eu discordo da constitucionalidade, porque eu acho que a gente não pode, cada estado tem uma lei de quem deve, e também discordo o mérito, mas isso a gente vai fazer no plenário. Portanto, não vou pedir vista, não vou obstruir, mas voto o contrário. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Amorim. senhor presidente, o projeto, só para deixar claro, o projeto não visa dizer quem tem o direito a usar a arma, como deve usá-la, em que condições fazer. Ele só declara que no estado do Rio de Janeiro, é exemplo do que já tem acontecido em outros estados, a atividade de atirador desportista é uma atividade perigosa. Ele não entra em menção alguma sobre a possibilidade de porte, condição de tráfego armado ou desarmado, policiado. Qual é a consequência prática disso? A única consequência prática é que, através dessa lei que vem a se tornar lei, que diga que é perigoso, ele consegue, perante as autoridades federais, ter mais algum embasamento para adquirir o porte, só nesse aspecto. É um reconhecimento que no Rio de Janeiro a atividade é perigosa porque o direito de portar a arma, levar a arma consigo para praticar a atividade, ele já está autorizado pela lei federal. No caso dos atiradores desportivos que pleiteiam o porte de armas, é um ato discricionário da autoridade federal, da autoridade policial federal. Esse projeto, ele simplesmente é declaratório, declara que a atividade é uma atividade perigosa. Então, somente isso, ele não faz menor alusão à porte de arma, nem condições de trafegabilidade, absolutamente nenhum aspecto nesse sentido. Portanto, ainda que seja possível uma discussão no campo ideológico no âmbito do plenário, é um projeto exclusivamente declaratório que não afringe absolutamente nada à Constituição Federal ou outra norma federal no que diz respeito à ilegalidade ou coisa parecida. é por isso que, após a discussão, meu encaminhamento e meu pleito é pela legalidade e constitucionalidade que o projeto possa avançar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Mani, e deputado Luiz Paulo por discutir. Presidente, eu já aqui me expressei que vou votar contra, vou emendar, etc., etc. Se o deputado Amorim refletisse, ele há de verificar que ele está chamando para si uma grande contradição. Porque, veja só, qual é a tese para você portar uma arma? Você se sentir mais seguro e defender a sua própria vida. Alta defesa. Se você coloca que é uma atividade de risco para você, você está derrubando a tese da alta defesa. Você está ganhando. Eu estou achando uma contradição. Estou até achando ótimo. Mas me compete de alertar. Me permite só a explicação? É que, de fato, os atiradores, eles não têm porte de arma. Eles só podem utilizar a arma em condições específicas no deslocamento de clube. Dentre elas, a arma esteja desmuniciada. Agora, há uma portaria que flexibilizou esse entendimento, mas o que se pleiteia aí é que os atiradores desportivos, que não podem, o atirador desportivo não tem porte de arma. A atividade é perigosa justamente porque ele transita e trafega com armas e isso só faz juiz a ele pedir para a autoridade federal, não o estadual, o porte eventualmente. E é só mais um plus, é um extra, é um argumento a mais. mas só de convir, o senhor está alertando sobre uma outra contradição. Se o cidadão é um especialista em usar arma, porque ele é um atirador esportivo, tem a oportunidade de treinar o tiro e manusear a arma, limpar a arma, fazer tudo que uma arma precisa, é uma contradição imensa ele não ter porte de arma. Então, o porte de arma tem lá aquele que não sabe usar arma. Eu também acho uma contradição federal. Uma contradição. Conto com vossa excelência nessa luta no campo federal para que a gente possa mudar a legislação. Você não sou um campeão mundial de tiro. Exatamente. Exatamente. Então, heranças... Deputado, vou colocar em votação. Heranças do petismo. Eu quero... Então, em votação, mais alguém para discutir? Quero discutir. Deputado Valdeck. Eu acho que eu entendo o projeto do deputado Rodrigo Amorim, mas o atirador esportivo e as condições em que ele pode usar arma, portar arma, estão fixadas nessa lei federal. A lei federal prevê nesse artigo 10, parágrafo primeiro, inciso 1, que a autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos de atos regulamentares e dependerá de um requerente inciso 1, que é o citado pelo deputado Rodrigo Amorim, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Bom, ele é atirador esportivo. Eu acho que configurar essa atividade, deputado Amorim, com uma atividade de risco, de risco à sua integridade física, e isso foge, a meu ver, à competência do ente estadual. É preciso que a Polícia Federal, ou em certas circunstâncias, o Ministério do Exército, disciplinem essa condição. Eu entendo a preocupação do Rodrigo, entendo a proposta, mas acho que ela intrapassa de muito a competência de Assembleias Legislativas para regular a matéria. Eu discordo da constitucionalidade da matéria. foi exatamente por isso o meu pedido de vista. Acho que a gente tem que prezar pela razoabilidade nesse sentido, observar caso a caso. Eu acho que é preciso muito cuidado quando a gente trata de temas como esse. Eu fico muito preocupada. Sempre, para mim, é objeto de muita dúvida, de muita dúvida. então, eu tenho total acordo com o que Vossa Excelência traz como elemento para essa discussão num tema tão delicado num país como esse, num Estado como o nosso. Deputada Mônica, posso lhe dar uma sugestão? Pois não, já terminei. Eu queria só... Não, não, eu queria lhe dar uma sugestão. Adelo. Que é compatível com o que a senhora está dizendo. A senhora apresenta o voto pela inconstitucionalidade e, se assim, o desejar, o escreve, porque está registrado nos anais a sua posição. Eu acho que justifica. E, depois, no plenário, pela inconstitucionalidade, sustenta a inconstitucionalidade. Perfeito. E caminha. E, no plenário, a senhora mexe no projeto. Perfeito. Parei. Muito obrigada. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o voto é pela constitucionalidade do deputado Marcos Miller e o voto pela inconstitucionalidade do deputado Mônica. Isso. Como vota o deputado Mink? Eu voto pela inconstitucionalidade. Dois. Eu voto pela constitucionalidade. Deputado Amorim, constitucionalidade. Constitucionalidade. Dois. Deputado Luiz. Por incrível que pareça, eu vou cumprir o acordo. Eu vou acompanhar o deputado Amorim. Ok. Porque se houve um acordo... Que honra. Obrigado, deputado. Quatro a dois. No plenário, haverá minha discussão. Quatro a dois. É, porque, na verdade... Quero votar, deputado Márcio. Ah, deputado Valdeck. Não, outra coisa. Não pode computar o voto. Matéria inconstitucional. Aqui não é a Polícia Federal, aqui no Ministério do Exército. Matéria inconstitucional. Mas você está computando um voto de um deputado ausente. Só um minuto. Eu fiz uma conta aqui. É que eu votei o voto do Márcio. O relator. Estou tirando o voto do relator. Eu, Amorim, Luiz Paulo, três. Três a três. O desempate é meu pela constitucionalidade. Então, acabou sendo quatro a três. Quatro a três. A vossa excelência pegou espiritualmente o voto. Eu peguei o espírito de irmão gêmeo. É um preságio. É o duplo. Já é o futuro deputado Fred Pacheco votando por presente. Então, vai a plenário quatro a três. Não vai a nenhuma outra... E o voto, constitucionalidade, eu sou relator do vencido. Quer dizer, na verdade, eu mantenho o voto do deputado Marcos Mendes. Então, não tem vencido. É, deputado não tem vencido. Mas vai para a próxima comissão. É, vai para a comissão. Vai andar. O projeto anda. Vai tramitar. Quatro a três. Ok. Deputado Luiz Paulo, sobre o 61, a vossa excelência fez uma questão de ordem. É o da CPI, né? Deixa eu dizer, eu tenho uma questão aqui, ainda também uma questão de ordem. Eu ainda tenho dúvidas a respeito de quem deve, de quem deve, porque nós não tivemos esse tempo ainda para fazer esse debate. Eu ainda tenho dúvidas a respeito de quem deve, deputado Mink, deputado Valdeck, analisar emendas sobre a CPI. Porque nós começamos a fazer esse debate, mas não terminamos esse debate. Porque o deputado Luiz Paulo, na última vez, nós tínhamos uma CPI sobre os bombeiros, e o deputado Luiz Paulo retirou as emendas que fez. Do Kinoplox. É, do Kinoplox. Porque nós não tínhamos... Não foi sobre os bombeiros, não. Foi sobre o incêndio. O Amorim participou... Não é bombeiro. Sobre os incêndios. Incêndio, incêndio. Errei o... E, naquela ocasião, nós não tínhamos ainda o perfeito entendimento de que se a CCJ poderia, ou não, apresentar emendas sobre uma comissão parlamentar de inquérito que tem membros relatores, e que fizeram o seu parecer. É competência da CCJ interferir sobre... e apresentar emendas, ou não, ou votar... Porque, ao apresentar emendas, se essas emendas forem aprovadas pela CCJ, eu mudo o conteúdo da CPI. Eu mudo o relatório da CPI. E esse entendimento ainda não está claro. Então, por esta razão, eu vou pedir vistas. Por mais uma semana. Presidente. Vou pedir vistas. Porque não está claro para o meu entendimento no 61. Porque eu, por exemplo, deputado Domingos, sou favorável às emendas. Eu sou absolutamente contrário. Mas entende? Veja só. Deputado Luiz Paulo é contrário às emendas e é... Vossa excelência que é o relator, deputado Luiz Paulo? Sim, senhor. Por exemplo, deputado Luiz Paulo é contrário às emendas. Eu sou a favor. Mas não está claro que... Pode haver emendas. Não, não. Que pode haver essa discussão na CCJ. A não ser que a gente defina isso. Deputado Marcio, eu queria... Deputado Luiz Paulo. Fazer uso da palavra. Mas eu já fiz o pedido de vista. Estou dando a palavra ao deputado Luiz Paulo. Para discutir. Deputado Luiz Paulo. Porque eu já debati esse tema na CCJ. Na oportunidade do relatório lá atrás de uma determinada CPI, de uma determinada CPI, o presidente da casa, na época, o presidente era Jorge Pisciani, incluiu uma emenda de plenário incluindo uma pessoa no relatório de examinar a responsabilidade criminal. e contou com o apoio das comissões, inclusive da CCJ. É um registro que já houve precedente. a posteriori, nessa CPI dos incêndios... na ocasião da ocasião qual foi o que aconteceu? O presidente fez uma emenda na hora na CPI, incluindo uma determinada pessoa, não era um parlamentar, não me cabe dizer o nome agora, no relatório, e a comissão aprovou e se incluiu no relatório, não fazia parte do relatório da CPI. Ele foi republicado? Não lembro, eu não lembro. Não, não foi, foi tudo no ato. Foi tudo no ato. Não teve republicação de parecer. Não, 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 foi parecer do presidente. Bom, no plenário. Aí, na CPI dos incêndios que o deputado Amorim participou, ele veio à pauta e eu fiz algumas emendas, algumas redacionais e outras ampliando a proposta, porque não podia ser só prédios privados. Você tem que evitar incêndio dos prédios privados e dos prédios públicos também. E tinha, especificamente, um relatório da Contraloria Geral do Estado recomeçando que prédios públicos da área da cultura, e listou todas, fizessem a sua aprovação no Corro Bombeiro, porque até hoje o Teatro Municipal não está aprovado no Corro Bombeiro, entre essas 12. Fiz as suas emendas e ficou um impasse. O que faz com as emendas? Eu falei, eu vou ao Kinoploc, pergunto a ele se ele aceita ou não, já que ele é o presidente da CPI. Se ele aceitar, muito bem, se não aceitar, pode ter para votar, eu perco, sem problema nenhum, fiz uma sugestão, mas ficou, vai ou não vai a CCJ. Aí o processo não andava, porque ninguém decidia se vai ou não vai a CCJ. Aí parece que houve um acordo de ir a CCJ, acordo lá em plenário, não sei se o senhor participou. aí eu vi que se tornou uma dificuldade tão grande, resolvi de outra forma, retirei todas as emendas, retirei todas as emendas, também, mas se não pode, não há emenda mesmo que vai impedir... Mas foi aprovado só prédio privado? Está aprovado como veio, como veio, retirei todas as emendas e aí não foi a comissão nenhuma aprovou. Então, estou dizendo que essa não é uma questão nova. O que eu acho, sinceramente, a CCJ não tem nada a ver com isso. Por quê? Quando o Conselho de Ética examina uma matéria, só vai a CCJ se, à parte, alegar alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. formalmente, formalmente. Se não, soberano é o plenário. Ponto. Olha, um relatório é de uma comissão, é de uma CPI. Olha, a CCJ não tem autoridade nenhuma, no meu entendimento, para alterar um relatório de CPI. nem outra comissão. Só tem um ente que pode alterar, que é o plenário, que é o soberano. Então, quem tem que decidir sobre as emendas é o plenário. O plenário que examine se acata ou não acata. e eu não acatei aqui, por exemplo, do deputado Alexandre Freitas, pela questão primordial. Eu já participei de CPI e, se a gente olha quem são os membros, tem um relatório, a gente faz as contas e vai ganhar ou perder. O que você faz no CPI quando você discorda do relatório? Se apresenta um voto inseparado, bota para votar, você perde, você pede o presidente para publicar o seu voto, está assinalado no diário oficial a discordância e você, se parlamentar, se o quiser, pega aquele teu voto, já publicando o diário oficial e encaminha para o Ministério Público. Ponto. O deputado Alexandre Santos apresentou o voto inseparado na comissão. Ele perdeu. Agora, ele traz ao plenário como uma emenda só, é um catatal, é um outro relatório. Está discutindo. Não, como é que a CCJ vai dizer o seguinte? O relatório do Alexandre, que foi derrotado na comissão, a CCJ não tem autoridade para isso. O plenário, evidentemente, pode tudo. Por essa razão, manter a retirada a minha pedida de vista, por mais essa razão, deputado Valdeca. Mas foi distribuído para mim, votar eu votei. Eu compreendi a questão de... Presidente... Deputado Valdeca, vamos encerrar daqui a dois minutos. Neste caso, deputado Márcio Pacheco, eu fui o relator dessa CPI no Rio Previdência. Um trabalho longuíssimo, com inúmeras oitivas, documentos que foram analisados em grande, em larga escala. Então, o que me chama a atenção é o seguinte, a comissão parlamentar de inquérito, ela aprofunda, verticaliza a análise e investigação de um tema. Os membros da CPI fazem isso. A discussão das emendas ao relatório, deputado Márcio Pacheco, aconteceu na CPI. Teve emendas que foram acolhidas no relatório final. Mas, ainda assim, no caso presente, o deputado Alexandre Feito apresentou o voto em separado e, como disse o Luiz Paulo, perdeu. Teve apenas o próprio voto. Aí ele agora apresenta como emenda todo o relatório dele que foi derrotado na CPI. que, se a moda pega, as CPIs não vão valer mais nada. Não vão valer mais nada. O que adianta ficar meses, 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 debatendo, ouvindo, escutando, escutando documento, aprova o relatório, que pode virar uma outra coisa completamente diferente? Isso é estranho, é muito estranho. Mas cabe ao plenário aprovar ou rejeitar o relatório da CPI. Não é para inventar uma coisa que ninguém estudou, ninguém se aprofundou. Vossa Excelência está entendendo? Eu acho que não cabe nem as comissões, talvez nem ao plenário, Luiz Paulo. Ao plenário cabe ou aprovar ou rejeitar o relatório. Também pode acontecer. Agora, emendar o relatório que foi aprovado na CPI sem ter estudado, sem ter se aprofundado no tema que foi investigado na CPI é muito estranho, Márcio. Ok. Deputado Amorim, depois vamos encerrar. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pedido de vista e fazer um requerimento de vista também. Ok, conjunta. Conjunta. Porque, de fato, a posição colocada é importante, porque o deputado Luiz Paulo tinha que enfrentar a questão, foi distribuído a ele, mas, ao meu ver, a partir do momento que ele rejeita as emendas, ele reconhece as emendas e talvez seja necessário um voto ou outro encaminhamento no sentido de criar um regramento próprio aí, então o assunto merece ser mais apurado de verdade para que a gente possa eventualmente limar de uma vez por todas essa aberração. ou até dizer que a CCJ é incompetente para julgar emenda destaque em plenário. Eu vou consultar. Então, hoje, o deputado Valdeck, com a Mourinho, deputado Luiz Paulo, eu tendo, primeiro, eu quero concordar com a minha deputada. A gente já tinha feito esse debate aqui e, de fato, eu também fui relator de CPI, é quase que deixar o trabalho todo que a CPI fez, você rasga e joga fora. porém, eu não posso deixar de dizer que a colaboração do deputado Alexandre Freitas, seja ela mesmo derrotada na CPI, mesmo derrotada, não queira ela colaborar com o trabalho. Então, essa decisão, eu acho que o plenário precisa debruçar sobre isso, vou fazer hoje formalmente um encaminhamento ao presidente para a gente tentar dirimir essa decisão. se um relatório, por exemplo, vencido, pode ir a plenário, por exemplo. Esse é um outro tema. Deixar o plenário resolver. Se o relatório vencido, um voto divergente, deve ou não ir a plenário, como um relatório, um trabalho feito por um parlamentar, deve ou não ir a plenário ou ele pode ser vencido na CPI? Isso é um debate que nós, até agora, também não fizemos. Eu quero concordar com o deputado Valdeck, por exemplo, eu tive um relatório a respeito da CPI. CCJ não tem no plenário, caráter determinativo. Tudo tem que ir a plenário. Não, deputado Alispaulo, eu concordo com a excelência. Não creio que seja a CCJ o tribunal para isso. O meu encaminhamento não foi esse. Eu quis dizer que, uma vez vencido o tribunal, a CCJ fez um relatório, a CPI produziu um relatório. Mas há relatórios divergentes? Pergunta, se dirime tudo isso na CPI ou o plenário pode debater o relatório divergente? É uma pergunta. A CPI se esgota num relatório apenas ou tendo voto divergente, pode o plenário deliberar? Talvez, sendo o plenário possível de deliberar, a forma de deliberação é através da discussão ou destaque de uma emenda. É só... Não tem. É isso. É só isso. É uma questão procedimental. É uma questão procedimental que não está clara. Eu, por exemplo, fui relator da CPI com o deputado Luiz Paulo. foi relator da CPI e dos Royalties. Produziu um relatório. Tivemos unanimidade, o relatório foi votado, foi aprovado com unanimidade. Tendo o voto divergente, ele pode ir a plenário? Ele pode ter uma análise mais ampla do relatório divergente? Não tem nada claro sobre isso. Como é este caso que a vossa excelência acabou de dizer. O deputado Valdeck produziu um relatório, foi aprovado, mas tem voto divergente do deputado Alexandre Freitas, membro da CPI. A quem? Se esgota na CPI? Ok. Então vamos produzir, vamos criar um procedimento dizendo se esgota na CPI e não tem recurso em plenário. Mas até agora não está claro isso. Aí eu pergunto, aí eu pergunto, e aí eu termino a minha fala, deputado Valdeck, vossa excelência, é o nosso professor. A CCJ tem competência para dirimir dúvidas do regimento interno. Então, neste caso, poderia a CCJ sim se debruçar sobre a emenda produzida ou não? Ou sobre situações divergentes? Não, acho que a CCJ, Márcio, poderia se debruçar sobre o procedimento acelerado. Sobre o procedimento. É o que nós estamos fazendo. Então, eu mantenho o meu pedido de vista, para que na próxima semana... Vou até consultar o presidente a respeito disso, porque é uma questão muito séria, muito grande. Muito. São dois votos divergentes. O vossa excelência apresentou o vencedor e o vencido. E o deputado Alexandre Freitas quer debater o... Só que ele apresentou uma emenda para defender o que ele pensa. Ele foi vencido. Me permite. Essa é uma questão muito interessante. Essa é uma questão muito interessante, porque, por exemplo... Mas é interessante. a se regulamentar, digamos assim, esse procedimento... Por exemplo, qualquer deputado poderia apresentar um voto divergente? Ou só quem foi membro da CPI? Ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão, né? Ainda tem essa questão, né? Deputado Valdeck, eu vou dizer uma coisa com a vossa excelência. Eu vou dizer uma coisa com a vossa excelência. Na CPI dos Royalties, alguns deputados que nem faziam parte da CPI trabalhavam mais nela do que membros da CPI. Se interessavam mais pela pauta. E nem membros eram. O deputado Luiz Paulo é testemunho. Os suplentes, então, participavam mais da reunião da CPI do que... Acontece em muitas comissões. Do que membros efetivos. E eu pergunto, esses que participaram não poderiam ter contribuído? Escrito uma parte do relatório? Eu estou falando isso porque eu fiz um relatório que foi escrito... Deputado Luiz... Eu sou testemunha para dizer... Foi um relatório escrito... Fizemos uma reunião e o deputado Luiz Paulo que presidiu brilhantemente dizia deputado Valdeck pode colaborar com esse capítulo, deputado Márcio com esse, deputado Célia. Não foi isso, deputado Luiz Paulo? Foi escrito, depois fizemos uma compilação um relatório que eu assinei, mas escrito por todos os membros da CPI. Então, fica para a próxima discussão. Eu vou encerrar aqui a fala. Não sei se, deputado Amorio... Só porque o horário já terminamos. Mantemos de divisas e voltamos a debater o tema. Mais alguém? Presidente, só queria pedir à vossa excelência uma gentileza. Na próxima pauta da CCJ, o item 62 dessa pauta de hoje, que é meu, tem ficado no final da fila a três reuniões consecutivas. Por favor, obrigado. Quer votar, deputado? Podemos votar? Não, não pode deixar, porque eu tenho divergência com o Rodrigo Amorim. Eu ainda queria conversar com o Rodrigo sobre isso. deputado Amorio Amorio. Eu quero votar em votação, então. Qual é o projeto? Márcio, é o 62, Rodrigo? Eu vou te explicar por quê, Rodrigo. É porque as emendas do Márcio Gualberto desfiguram completamente o projeto. Porque o projeto é sobre projetos adaptacionais na modalidade autogestionária, que é algo que já existe. E o Márcio Gualberto tirou tudo que era autogestionário do texto. Ou seja, ele fez um outro projeto. Como vossa excelência acolheu as emendas, o que vai ser aprovado em meu nome é o projeto do Márcio Gualberto, não é meu. Porque o Márcio Gualberto, pelo visto, discorda de projetos adaptacionais da modalidade autogestionária. não é Márcio Gualberto. As emendas... Chiquinho da Mangueira. Não, não, não. Mas as emendas acolhidas pelo relator são as emendas do deputado Márcio Gualberto. Entendeu? E esse projeto foi discutido com a Procuradoria da Secretaria de Habitação, foi discutido com vários setores que participaram. Bom, eu vou colocar no primeiro da pauta da semana. É isso que eu pedi para você, Lissa. Bota no primeiro da pauta que eu converso com o deputado Valdeck e a gente... Primeiro da pauta da semana. Foi o caso de reforma. Pode ser assim, deputado Valdeck? O ato será quarta-feira que vem, presencial, 11 horas, aqui na nossa sala das comissões. Obrigado, um abraço a todos. Está encerrada a reunião. Deus os abençoe. Obrigado.